Você tá com esse projeto do filme, né? Vários projetos, tem de filme, tem filme de terror, tem filme de boneco. Filme de terror? Tem. Do quê? Você viu o Fofão? A gente abriu esse Fofão. Sabia que tem uma... Pra ver que tem a espadinha nele. Mas tem a daga. Você já viu? Já vi. Cara, tem uma daga. Não nesse aí, mas eu vi nesse aí. Não, a gente abriu aqui, veio o Vlad da área secreta, a gente abriu, tem uma... Pra que que tem aquela daga, cara? Não sei, não. É de plástico, né, mãe? Eu não tenho esse bicho aí. Eu, hein? E aí... Tá nas minhas costas, cara. O que é que a gente tá falando? Ah, filme de terror, né? Filme de terror, é. Aí tem um filme de terror que eu vou fazer, chama Euclides. É um boneco que se chama Euclides. E por que Euclides? Por quê? Porque Euclides é um nome muito legal, né? É porque o teu amigo chama Euclides. É a história... A história era de um cantor de forró, né? Que se chamava Euclides. Aí ele caiu do palco no começo, foi aprisionado no corpo de uma boneca. É uma história muito legal, vocês vão gostar. É vários projetinhos que estão andando. Mas é tipo terror e comédia. Ah, comédia. Não, tudo tem que ter comédia. Comigo não tem isso, não. Porque é o que a gente gosta de fazer, não adianta que é botar uma piadinha. Mesmo essa da guerra também, também vai ter comédia. É uma parada meio assim, alta compadecida, assim. Ah, tá. Tem um drama, tem uma linha dramática, mas... Comparando, porque não tem como, né? Mas assim, o estilo seria esse. Exatamente, essa linha dramática ali, mas nossos personagens são caricatos. São caricatos. Ah, isso eu acho que é a melhor combinação. E assim, mas sério, né? Sem ser besterol dessa vez, não, não. Porque eu gosto muito de besterol. Adoro um besterolzão sem sentido nenhum. Corra que a polícia vem aí, aquelas coisas. Gente voando, véia voando. Pá, chutou a véia. A véia voa, quebra a parede. Adoro. Hoje em dia nem pode isso, mas tinha um filme que os caras pegavam e o cachorrinho chutavam. Não, assim não, se eu não gosto também não, eu fico zangado. Eu fico puto quando mato o cavalo no filme de guerra. Caiu o cavalo morto, eu fico, ah, não quero assistir mais não. Não, e às vezes o cara mata o cavalo porque o cara tá com a perna de baixo. Pô, tira o cavalo de cima, o cara mata o cavalo pra salvar o cara. É verdade, é verdade. Deixa o cara perder a perna, véia. Cachorro também. Cachorro sempre morre em incêndio, essas coisas. Ah, não. O cara volta só pra salvar o... A galera gosta de matar cachorro em filme pra fazer raiva a alguém, tá ligado? Mata o cachorro do cara e o cara fica puto. John Wick. John Wick. Três filmes matando gente por causa de um cachorro. Tô puto. Mas eu acho que eu era aquele cara lá também. Matou o cachorro. Porra, matou o seu cachorro, você não vai atrás de cara. Filhote, cara. É. Caralho. Matou o cachorro e pegou o carro dele também. Você lembra? Foi pelo cachorro mesmo. Foi pelo cachorro, com certeza. Esse ano ia ter John Wick e Matrix. E essa estreia, tipo, sabia disso? Matrix o que novo? Vai ter um Matrix novo, cara. Sério? Com o Neil e ele... John Wick ia ser muito próximo ao lançamento. Cara, o cara é foda. O cara é John Wick e o cara é o Neil, o Neil, cara. E o Constantine também. E o Constantine. É. Porra, o cara luta contra demônio. E o Morgan Freeman, que é Deus, né? O Morgan Freeman do filme é tudo é Deus. É mesmo, cara. Ele é Deus. Ele é Deus. O documentário é de Deus. É. É. Ele tem a voz de Deus, né? Ele tem uma voz mesmo. Deus. Ele tem a voz.